Outro sub agora Ainda me chegou um inimigo aleatório Chegou o Edinaldo Pereira aqui pra me dar porrada Porra, no meio do nada, socorro Dá um tapa na careca aí, cara Poderia acertar o soco no Edinaldo Pereira Pronto, acabei com o Edinaldo cabeludo, mano Panido Ah, mano Olha eu aí, ó Dá um tapa na minha careca Tá no esquema Bora fazer missões aqui, né O que eu quero aqui é fazer missões aleatórias do GTA, né Tentar ganhar missões aleatórias do GTA Com o modo caos ligado, né Alguém sabe aí uma missão foda do GTA? Quer saber? Eu acho que essa aqui, ó Assassinato no hotel, parece interessante Mate o alvo usando um rifle de precisão Essa mesmo que eu quero Mano, já vai acontecer alguma coisa Eu tô na Cinematic E já Bro Olha quão longo tá a barra ali do lado, mano Que? Tem um cara lá atrás, ó Tá duro O cara lá atrás ficou duro Mano, tô com dois níveis de polícia já Olha a polícia vindo, o som A polícia não vai me pegar enquanto eu tô na Cinematic, né Ativou o modo super hot, mas eu não tô jogando Acho que é o Franklin que é super hot O que que tá acontecendo aqui no meu jogo? Vocês podem... O que que tu fudeu? Mano Eu fui teleportado pro Forte Zancudo, gente Tá, como é que eu vou chegar até lá? Brother A missão sumiu Mano, como é que eu desço daqui, cara? Mano, ainda me spawnou lá em cima do Forte, mano Meu Deus, cara Ah, vai se fuder, Franklin Colocou upgrades aleatórios em todos os veículos Eu nem tenho um veículo Eu tô descendo uma escada, cara Mano Ah Bom, agora pelo menos a gente tem uma chance melhor Por que que tá tudo verde? Pelo menos agora a gente tá perto do lugar, tá ligado? Será que eu roubo um carro desse? Vou roubar O jogo crashou Alô, GTA? Moleque, ele escolheu algum mod que crashou o jogo só Hã? Pera, hã? O jogo não crashou, crashou o mod Cara, vamos fazer o jogo desse de início? Se foda tudo, vai, bora Ah, só deixa eu pular a história, né? Eu não posso pular isso Eu não posso pular isso Eu sou obrigado a ver essa Ah, eu não vou conseguir nunca terminar isso Imagina Dá um efeito Dar tiro sem querer Ah, não Todos os pedestres atacam o player Não Por favor, não me diz que os NPCs contam com pedestres Eu não consigo andar Eu não consigo andar E o outro eu tá tomando soco na cara Eu dei um tiro e perdi O Michael morreu Mano, meu controle morreu Meu controle morreu Vocês não estão entendendo Eu não tô controlando nada Eu só consigo Bro Por que eles tão correndo de um lado pro outro, mano? Pera que ninguém vai vir me matar, né, cara? Spawnou o helicóptero aqui dentro Sai, gatinha Obrigado Por favor, não faz nada que vai destruir minha gameplay completamente Essa missão tem muita história Mano, o jogo bugou além do normal, cara Eu não ando Eu não ando Consegui andar Eu tô todo bêbado, mano Câmera tá horrível Tá tudo ruim já É um caos completo mesmo Tá, pegar o dinheiro Agora vai surgir o cara que vai me impressionar Por favor, não vem nada do pé de atacar o player Eu errei o tiro Eu errei o tiro Como é que eu vou acertar com um taser nessa distância? O jogo me deu um taser Pronto Obrigado Nossa, que bom que eu não tava em veículo nenhum, cara Por que que meu carro tá assim? Por que que meu carro tá... Me lembro quando eu comecei O início foi difícil Mano, o apocalipse Veio bem na hora de andar de Pronto De volta à pista Eles tão falando que era pra ser fácil Mano Mano, meu carro ficou tunado Virou a máquina do mistério Mano, spawnou uma tia véia Dentro do meu carro Eu não me lembro de ter levado essa mulher na missão Michael vai ter que explicar essa pra esposa agora, mano Ah, sai daqui, véia Escolha muito estranha da Rockstar ter colocado essa véia aí, mano Para de correr atrás de mim, perua Por favor Ah, onde é que tá esse carro? Eu ouvi o barulho do carro caindo Olha lá o carro, mano Uma puta van atrás das velhas O cara chegou pra dar uma olhadinha na van Porra, é essa? Como é que eles meteram uma van por cima da sepultura? GTA, sim Mas lá vem Tá, veículos invisíveis é tranquilo Até porque o cara já tá no psiquiatra, né? Então ele já tem que se tratar de um jeito ou de outro Ah, os carros tão aqui Só que não dá pra ver É isso Mano Olha, uma coisa é tu apagar os meus carros Outra é tu apagar o meu mundo Eu tô indo pelo GPS Tá lá Praticamente inteiro Nossa, só me deixa entregar isso antes de dar merda de novo, cara Mano, por que vocês tem que andar pela cidade inteira de carro, hein? Eu não vou dizer nada Eu tô de boa com o meu parceiro Eu tô de boa comigo mesmo aqui dentro do carro Por que que eu pulei? Por que que o meu outro eu pulou, mano? O cara só resolveu Vá-se embora, vai Foda-se Nem eu me aguento, mano Eu tive que pular do carro Beleza Meu carro foi de zero Lamar Não Lamar Agora tá tranquilo Bora, Lamar Foda-se Lamar Jesus Eu fui estourado por Jesus Ah, Lec Ah, Lec Por que só tá vindo coisa que me impede de dirigir, cara? Sei lá, por onde eu tava indo Eu perdi o GPS Não sei o que que eu tô fazendo Mano Ah Por que? Destruiu o motor do meu carro, mano Destruiu o motor do meu carro do nada Não aguento mais esse começo O jogo ficou em slow O jogo tá na metade da velocidade, mano Até eu chegar no lugar Eu vou estourar de novo Pera, tô usando um hack Eu ligo isso aqui Eu fico mais rápido agora Ó Rouba a velocidade do Lamar Porra, eu sou game Tá, tá tranquilo agora Tá tranquilo Yes Não, o Jesus não O Jesus caiu Jesus caiu Bora, bora, bora Que o Jesus tá caído Ai, meu Deus Ai, meu Deus Jesus tá ali atrás Desculpa, Jesus Não é pessoal Mano Eu acabei de te matar, cara Ele roubou o meu carro Jesus, com licença Tu poderia ser retirado do meu veículo, cara? Meu carro virou uma Beyblade Eu não tenho arma pra dar um tiro no Jesus, gente Eu tô preso aqui com ele Mano Mano Olha o que virou o mundo, mano A polícia não consegue nem me achar, ó De tanto que a polícia tá girando Eu vou perder a polícia Ah, mano Mano A gente perdeu a polícia Mas olha a situação que a gente tá Veículos não tem gravidade Fala, Jesus Beleza? Nossa, a situação tá meio... Tá meio enjoativa aqui, hein, Jesus Ah, Jesus Yes Tem meu carro de volta Era tudo parte do meu plano, gente Eu despistei a polícia Como se não fosse nada Mercenários? Ah, não Vai vir uns caras tentarem me matar Tem um cara voando tentando me matar Bro Segura aí, Lamar Essa discussão tá ficando muito... Estourou todas as rodas do meu carro Tá, tô conseguindo Tô conseguindo, ó Não tá tão ruim Dá pra chegar... Tô com um pouco de medo Tô parado no meio da pista Enquanto o mundo tá acabando Tá porra Mano Não Não Vênus Vênus Surziu o tom de repente De outra metente Ela veio Vênus Aguenta a volta A dente se tornou...